Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Acusados da morte de Bruno Pereira e Dom Filipes vão permanecer em prisões federais. Limitada a concessão de trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro até nova licitação. E mais, revogada a decisão de juiz que mandou afastar bebê da mãe ainda na maternidade. O STJ Notícias começa agora. E a gente abre esta edição com o caso do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Filipes, assassinados em 2022 nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Os supostos autores do crime vão continuar detidos em presídios federais de segurança máxima. A liminar que pediu o retorno dos acusados para penitenciária estadual foi negada pelo ministro Ribeiro Dantas. A repórter Jéssica Castro explica a decisão. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de liminar em que a defesa pretendia reverter a transferência para penitenciárias federais de Amarildo da Costa Oliveira, Ozenei Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, acusados pelo assassinato e ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Filipes. Os crimes aconteceram ano passado, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, a colocação dos acusados em presídio de segurança máxima era necessária em razão do risco de fuga dos presos provisórios, além do perigo de morte por ordem dos supostos mandantes do crime, fato que ainda está sendo apurado pela polícia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão da transferência por entender que a medida foi devidamente justificada e que se enquadra nas hipóteses previstas em lei. Por meio de recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa dos acusados alega que a transferência foi baseada em meras conjecturas, já que não haveria evidências de que existem mandantes do crime e também aponta que a transferência pode prejudicar a prática de alguns atos processuais. Mas em análise preliminar, o ministro Ribeiro Dantas lembrou que a concessão de liminar em habeas corpus só pode ser acolhida quando for demonstrada a ilegalidade do ato judicial praticado, o que não ocorreu no caso. O mérito do recurso em habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma. Também em caráter monocrático, houve a limitação da permanência de concessionária no trecho Juiz de Fora, Rio de Janeiro, da BR-040. A medida foi determinada pela presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O fim da concessão da rodovia estava previsto para 15 de fevereiro de 2023, mas o prazo foi prorrogado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região até o julgamento definitivo do processo em que a CONSER, concessionária responsável pelo trecho desde 1996, discute suposto desequilíbrio financeiro. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, a União pretendia que a liminar do TRF-1 fosse cassada, o que implicaria a retomada do trecho da rodovia pelo governo federal e a administração por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes até o fim do processo da nova licitação. Como alternativa, pediu ao menos que o prazo da extensão fosse reduzido. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgou procedente o pedido da União para limitar a extensão do contrato de concessão. Segundo ela, a prorrogação do contrato de concessão, a título precário e sem prazo definido, poderia causar prejuízo à própria prestação do serviço, o que justifica a intervenção do Tribunal. A ministra também levou em conta o documento do processo, no qual o DENIT informou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que não tinha condição imediata para assumir o trecho da BR-040. Em outra decisão monocrática, o STJ absorveu mulher condenada injustamente a seis décadas de prisão. Apesar de não conhecer do habeas corpus, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu ordem de ofício para absorver a ré. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca decidiu, de forma monocrática, pela absolvição de uma mulher que havia sido condenada a 60 anos de reclusão pelo crime de latrocínio contra um casal de idosos. De acordo com o processo, ainda na fase do inquérito policial, um dos autores do crime confessou e apontou o envolvimento da mulher como coautora. Ela foi presa em flagrante em 2016 e condenada em 2018. O juiz de primeiro grau e, posteriormente, o Tribunal de Justiça de São Paulo entenderam que, como já vinha respondendo presa, a ré não poderia recorrer em liberdade. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa argumentou que a condenação, fundamentada exclusivamente em depoimento tomado no inquérito, contraria o devido processo legal. Apesar de não conhecer do habeas corpus, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca concedeu a ordem de ofício para que a mulher fosse absolvida com base em artigo do Código de Processo Penal. O ministro apontou que os policiais apenas repetiram a versão do correu colhida na delegacia, quando ouvidos na fase judicial, sem agregar a prova produzida no inquérito. Afirmou ainda que o juiz pode se utilizar da prova extrajudicial para reforçar seu convencimento, desde que corroborada por provas produzidas durante a instrução processual, ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo, o que não se verificou no caso. Agora é a vez de conferir alguns dos principais destaques nas sessões e nas turmas do Tribunal da Cidadania. Na sessão de direito privado, os ministros decidiram que o juiz da recuperação judicial deve decidir sobre o levantamento de depósito judicial milionário da Oi. Os valores envolvidos são estimados em mais de 100 milhões de reais. A repórter Marina Campos traz mais informações. O colegiado declarou a sétima vara empresarial do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de recuperação judicial da Oi, competente para decidir sobre a possibilidade de levantamento de mais de 100 milhões de reais depositados pela empresa na Justiça Estadual de Santa Catarina como garantia do juízo no âmbito de ação tributária. De acordo com o processo, em 1998, a Oi ajuizou a ação contra o Estado de Santa Catarina para questionar a incidência do ICMS sobre determinados serviços prestados por ela aos seus clientes, ao mesmo tempo, para suspender a exigência de pagamento de tributos, a empresa depositou integralmente os valores discutidos na ação principal. A ação anulatória foi julgada procedente. No Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Oi requereu o levantamento do depósito. Contudo, o pedido foi negado, porque a empresa havia sido condenada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público a restituir aos consumidores os valores depositados judicialmente a título de ICMS, recurso que ainda não foi julgado. No STJ, o ministro Marco Busi, relator do conflito de competência suscitado pela Oi, observou que a conclusão da recuperação judicial da empresa em dezembro do ano passado não impede o julgamento do caso, pois a sentença ainda não transitou em julgado. Segundo ele, o juízo da recuperação é o que está mais próximo da realidade da empresa com dificuldades financeiras e tem melhores condições de definir se eventuais medidas judiciais proferidas em outros juízos e incidentes sobre o patrimônio da empresa podem ou não comprometer a efetividade do plano de recuperação. E a sexta turma reestabeleceu decisão de primeira instância que, no ato do recebimento de denúncia, promoveu a desclassificação da conduta de nove policiais civis de tortura para abuso de autoridade. Entenda. Com a desclassificação da conduta dos acusados, foi reconhecida a prescrição do crime. A maioria dos ministros da sexta turma se baseou na jurisprudência do STJ, segundo a qual, no ato de recebimento da denúncia, a justiça pode alterar, em caráter excepcional, a tipificação da peça acusatória, caso isso represente algum benefício para o réu. Segundo o processo, durante revista, no interior de uma cadeia, nove policiais civis apreenderam objetos, como celulares e porções de drogas. Por isso, mulheres presas se rebelaram e fizeram um carcereiro de refém. Em resposta, os agentes agrediram e feriram várias detentas, com chutes, golpes de cabo de vassoura e tiros de borracha. Os policiais foram acusados de tortura pelo Ministério Público Federal. Em primeira instância, foi proferida a decisão por ocasião do recebimento da denúncia para emendar a acusação, de modo a ficar configurado o crime de abuso de autoridade. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público por concluir que, nessa fase, seria vedado por lei ao magistrado ajustar as condutas descritas na denúncia. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz, cujo voto prevaleceu no julgamento, destacou que a narrativa da acusação apresentada pelo Ministério Público não descreve, de modo expresso, o intenso sofrimento físico e o objetivo de aplicar castigo pessoal contra as vítimas, circunstâncias necessárias para a configuração do crime de tortura. Assim, o ministro entendeu ser cabível a desclassificação da conduta no recebimento da denúncia, pois permitiria a obtenção de benefícios pelos réus. A sexta turma, então, deu provimento ao recurso especial dos policiais para restabelecer a decisão de primeira instância, que desclassificou de tortura para abuso de autoridade a conduta caracterizada na denúncia contra os agentes. Afastada a condenação do ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Na decisão, a quinta turma também confirmou a pena imposta a Dirceu pelo crime de corrupção passiva. O colegiado reformou parcialmente o acordo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e, por maioria de votos, afastou a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro que havia sido imposta ao ex-ministro José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com os autos, José Dirceu e seu irmão teriam recebido propina em esquema de corrupção que envolvia a assinatura de contratos milionários com a Petrobras. Em contrapartida, o grupo do ex-ministro atuaria politicamente para assegurar que as empresas previamente escolhidas pelo esquema celebrassem os contratos com a estatal. Para a quinta turma, as condutas descritas num acórdão para condenar José Dirceu pela lavagem de capitais na verdade representaram um mero desdobramento do delito de corrupção passiva na modalidade de recebimento de vantagem ilícita. Assim, em vez da pena total de oito anos e dez meses fixada pelo TRF para ambos os crimes, em regime inicial fechado, os ministros confirmaram apenas a condenação pelo delito de corrupção passiva, mantendo, nesse caso, a pena estabelecida pelo TRF-4 em quatro anos e sete meses de reclusão, porém, em regime semiaberto. Pelos mesmos fundamentos, o colegiado fixou para Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro, a pena de quatro anos e oito meses de reclusão por corrupção passiva. O ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, citou decisão do Supremo Tribunal Federal, na qual a Corte definiu que o recebimento de propina constitui o marco de consumação do delito de corrupção passiva na forma a receber, sendo indiferente que o crime tenha sido praticado com táticas de dissimulação. Na terceira turma, os ministros revogaram a decisão de juiz que mandou afastar bebê da mãe ainda na maternidade. Ocorrido em Santa Catarina, o caso envolve mulher que pretendia entregar o filho a uma prima para adoção, mas decidiu cuidar do recém-nascido após o seu encaminhamento para a instituição de acolhimento. Repórter Samanta Pessanha. A entrega voluntária de um bebê antes ou depois do parto é permitida por lei no Brasil desde 1990, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para isso, o Walter Gomes, supervisor da área de adoção da Vara da Infância e Juventude do DF, diz que a mãe deve seguir os seguintes passos. Ela será ouvida pela equipe técnica que assessora o magistrado da Infância e Juventude. Ela será orientada de que, tão logo, ela conceba essa criança em condições de alta, se estabilizando emocionalmente, e ela passará de uma audiência de confirmação dessa criança para fim de adoção. Após a audiência, o magistrado proferirá a sentença de extinção no poder familiar. Ela terá o prazo de 10 dias para manifestar o seu arrependimento. Até para facilitar a entrega voluntária, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 485, que aumentou o leque de lugares onde essa mulher pode dar a criança em adoção. A rede pública de saúde, ou mesmo a rede particular, unidades de ensino, unidades de serviço social, e tão logo o agente estatal receba essa demanda, de pronto, deverá fazer um encaminhamento para a Justiça Infante e Juvenil, que estará acompanhando, através de um procedimento especial, o período gestacional dessa senhora. Todo esse trâmite é feito para que seja respeitada a fila de adoção e dificulte a chamada adoção à brasileira, quando a criança é entregue a conhecidos ou parentes para ser registrada por eles. Foi isso que uma mulher de Santa Catarina tentou fazer quando, ainda grávida, tinha o interesse de entregar o bebê a uma prima e a companheira dela para adoção, sem respeitar a ordem dos candidatos no cadastro de adotantes. Na origem do caso, o Ministério Público de Santa Catarina juizou a ação de destituição do poder familiar. Foi deferida a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do bebê assim que nascesse, ainda no hospital, com a suspensão do poder familiar da mãe e a proibição de contato entre ela e a criança. Logo depois do parto, o bebê foi encaminhado à instituição de acolhimento. Posteriormente a esses fatos, a mãe alega que conseguiu emprego e decidiu cuidar do filho. O relator do caso no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, observou que a retirada repentina do bebê da guarda da mãe, inclusive com a proibição de contato entre ambos, inviabilizou por completo o cumprimento do ECA, segundo o qual devem ser tentados todos os meios possíveis para manter a criança na família natural. Com isso, por unanimidade, a terceira turma reformou a decisão de primeiro grau e determinou que o recém-nascido seja devolvido à mãe. E antes de encerrar esta edição do STJ Notícias, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!